Ainda no sul do estado, a gente tem uma história linda para dividir com vocês. Um menininho pediu uma festa temática que é muito pouco comum para comemorar 4 aninhos de idade. O pequeno Miguel escolheu homenagear os coletores de lixo. Olha que bacana! Vamos ver a reportagem. Esse garotinho aí é o Miguel, que recém completou 4 aninhos. Uma data que merecia a comemoração. A festa poderia ser inspirada nas aventuras de algum super-herói famoso. A mãe Bruna até sugeriu ser o Hulk. Outro dia ele faz outra festa do Hulk, mas essa vez ele quis o caminhão do lixo. E aí quando ele falou caminhão do lixo, eu pensei, e agora? Como eu vou fazer? A Bruna providenciou tudo. Bolos, salgadinhos e um painel especial com um caminhão igual aquele que passa na frente da casa para coletar o lixo. E olha a felicidade do aniversariante. Que ele seja feio! Que ele seja feio! Todo esse amor do Miguel pelo caminhãozinho do lixo tem uma justificativa. Os profissionais que atuam na coleta, que ele carinhosamente chama de amigos. O Miguel sempre foi uma criança que sempre quis ajudar em casa. Então toda vez que eu tirava o lixo, eu trazia para frente de casa, ele me acompanhava e colocava o lixo no cesto. E aí ele começava a escutar o barulho do caminhão e sempre corria para ver, porque ele adorava o barulho do caminhão. E toda vez que o caminhão passava, ele gritava, oi amigo! Opa! Não é Miguel? No dia do aniversário do Miguel, não havia coleta de lixo. Por isso, na noite anterior, a Bruna preparou uma caixa com bolo, refrigerante e salgados para os ilustres homenageados. E quando a gente pergunta para o Miguel por que ele decidiu dar uma caixa cheia de quitutes, a resposta é imediata. Eu gosto de ligar aqui. E para celebrar essa amizade, nós preparamos um novo encontro entre eles. O Miguel esperava cheio de expectativa e olha só a alegria dele quando viu o caminhão chegando. O encontro foi regado a muitos abraços, sorrisos e amor. No início, quando eu comecei aqui, a gente passava, ele olhava e não era tudo aquilo. Mas aí a gente foi começando a passar aqui, daí ele vinha correndo, trazia o lixo e parava para conversar lá na cerca. Aí a gente já mandava um oi lá do caminhão, um tchauzinho, né? E ele acompanhava igual. Aí agora, toda vez que nós chegamos ali perto, ali na lombada, nós já lembramos do Miguel na hora, sabe? Nós pega e fala, vamos chegar para casa do Miguel. Aí tem dias que nós passamos e a casa está fechada. Nós já ficamos, meu Deus, cadê o Miguel? Aí nós nos preocupamos, sabe? Aí nós ficamos até disfarçados, ficamos um pouco esperando. Aí do nada ele sai aqui na porta, nos cumprimenta e conversa com ele, sabe? O Miguel ainda é pequeno para compreender. Mas o carinho dele por esses profissionais tão essenciais no nosso dia a dia representa muito para os coletores de lixo. Um reconhecimento e tanto. A gente vê, às vezes, a discriminação, o preconceito com a nossa profissão, né? Nós trabalhando no caminhão do lixo, daí tem pessoas que não querem chegar perto, mas ele não. Ele teve o prazer e a sensibilidade de nos presentear, né? E aí Obrigado.